O alerta dado pela Defesa Civil do Estado já começa a ser registrado, ou seja, a massa de ar polar já derrubou as temperaturas na região nesta terça-feira. E esse frio todo, com temperatura que não passou dos 18 graus hoje à tarde, é bom para o comércio, viu? Que está otimista com as vendas. Tem gente que gosta do frio. Prefiro mais o frio do que o calor. Também, hein? Tá com o guarda-roupa preparado? Sim, com certeza. Não vai precisar comprar nada. Não. Muitos sofrem com as baixas temperaturas. Não, não gosto. Não, não gosto. O teu guarda-roupa está preparado para o frio dessa semana? Também não. Nem um pouquinho, estou indo resolver isso agora. Os termômetros não mentem, as temperaturas estão caindo no interior paulista. O cenário mudou por aqui. As temperaturas deverão entrar num declínio muito grande, com possibilidade de que na próxima sexta-feira tenhamos recorde de temperatura aqui na nossa cidade, podendo a mínima chegar em torno de 5 a 6 graus. O recorde histórico de temperatura mínima na nossa cidade é em agosto de 2011, quando foi registrado cerca de 5,5 graus. Quem comemora cada nova onda de frio são os lojistas. Não tem nada melhor para aquecer as vendas do que a queda da temperatura. Nesta loja, os estoques foram reabastecidos. Jaquetas, calças, blusas de frio estão em evidência para atrair o consumidor. As vendas já aumentaram cerca de 30%. E a expectativa é de que melhore ainda mais. Já abasteceu e está chegando mais mercadoria, porque a gente está bem confiante que a procura vai ser bem maior esse ano, por causa do frio todo mundo saindo de casa, a procura maior porque as crianças voltaram para a escola, né? Então, creio que eles vão precisar bastante e está bem abastecido para eles. Tchau, tchau.